Música Já estamos de volta com muito mais balada Vocês viram que delícia, gente? Balada é isso, né? Desfile de ritmos Pufa lá em ritmo, tá chegando eles Que vai colocar aquele ritmo gostoso Por isso, tem campanha aí, Binho? Opa! Pode entrar, vamos ver quem tá chegando Grupo Coração Sandista Opa! De conhecer vocês, meninos Claudinho, Danilo e companhia Prazer em recebê-los Prazer é nosso Que bom! Aproveita e apresenta a rapaziada pra gente Podem se alinhar aqui pra gente Mostrar vocês pro Brasil Começando do meu lado esquerdo Anderson do ano, violão Ok, bem-vindo Anderson Jaime Ribeiro No pandeiro E Robson na percussão E eu, Claudinho Vocalista Maravilha! E Danilo? Eu pensei que o Danilo Desasse parte do grupo Isso, o Danilo é o nosso contato Ah, tá Eu achei que ele também fosse músico Ok Tá, que eu falei bastante com ele Achei que ele estivesse também na formação Maravilha! Meninos, quanto tempo juntos? Quanto tempo tocando? Conta pra mim Vocês estão aqui de São Paulo? Sim, somos de Santo André ABC Paulista Temos um ano aí junto Todos têm outras experiências Mas o coração sambista em si é um ano Um ano Um ano fazendo esse show gostoso Santo André Mais uma vez Beijos, obrigada pela audiência Telefone dos meninos Zero operadora 1197189151 É o WhatsApp também? Isso, é isso aí Conversar com o Danilo Retar Retar direto O papo É só contratar E aí vocês também teram Colocar todo mundo pra dançar Não é? Nós vamos de quê? Vamos de Onde está você? Onde está você? Então tá Eu tô aqui Eu também Simbora então Grupo Coração sambista Já tentei Esquecer você Mas não paro de pensar Cair na solidão Sem saber Onde está você Se está só Ou me trocou Por ilusão Não sei mais se vale a pena Esperar telefonema Ou qualquer informação Não entendo o seu sistema Você é o meu problema O olho desse furacão Vento a me carregar Tão longe Esconde os momentos bons Que eu vivi Quero com dança não Enquanto Deve estar onde está Você Já tentei Esquecer você Mas não paro de pensar Cair na solidão Sem saber Onde está você Se está só Ou me trocou Por ilusão Já tentei Esquecer você Mas não paro de pensar Cair na solidão Sem saber Sem saber Onde está você Se está só Ou me trocou Por ilusão Não sei mais se vale a pena Esperar telefonema Ou qualquer informação Não entendo o seu sistema Você é o meu problema O olho desse furacão O vento a me carregar Tão longe Esconde os momentos bons Que eu vivi Quero bonança não Deve estar onde está Deve estar onde está Você Por ilusão Já tentei Já tentei Esquecer Esquecer você Mas não paro de pensar Cair na solidão Sem saber Sem saber Onde está você Se está só Ou me trocou Por ilusão Programa Barlada Ai que maravilha Amei meninos Continuem com a gente Ótima Continuamos Com certeza Por favor Muito bom Viu Ok Leva um grande beijo Lá para a BC Santo André Com certeza Obrigada Obrigada Porque agora é o seguinte Quero dar um papo Reto e direto Para vocês Que é O nosso recado Da tapioca Como é bom A gente se alimentar Como deve Por isso Dá uma nadinha Tapioca da terrinha Eu nunca sei Como meu dia vai terminar Por isso Ele precisa começar Do melhor jeito Com tapioca da terrinha Saudável Prática de fazer E muito gostosa Eu e minha família Não passamos um dia Sem tapioca da terrinha Ela vai bem No café da manhã No lanche Da tarde Com azeite Banana e mel Frutas vermelhas Hum Tapioca da terrinha Muito mais praticidade Sem descuidar da saúde Disponível nos principais Supermercados Experimente